Música João Paulo Rodrigues tem razões para festejar. A filha mais velha do apresentador celebra mais um ano de vida este sábado, dia 2. Uma data que a figura pública não deixou passar em branco. Ainda há pouquinho eras uma princesa bailarina. Estás tão crescida meu amor. Parabéns. Amo-te. Sempre e para sempre, escreveu o apresentador na legenda da fotografia da menina, publicada na sua conta do Instagram. Recorde-se que João Paulo Rodrigues é ainda pai de Sofia, também fruto do casamento terminado com Juliana Marto. Música 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 Música